E aí, tudo bom? Seus apaixonados por Fiat Toro Pony Eu sei que vocês gostam de Fiat Toro Pony Vou falar de um botão, um botão que deixa a Toro esperta Oh, mas deixa esperta mesmo, olha o que eu tô falando, hein A Toro é fraquinha, eu não acho ela fraquinha Eu já falei em outro vídeo que eu acho a Toro mais desenvolvida do que a F-250 Bem mais rápida, mais veloz e mais econômica do que a F-250 Eu já tive duas F-150, escuta o que eu tô te falando Eu sei que vai vir os fãs, fã de F-250, porque eu também sou fã dela Mas eu vou falar real, pô Ainda mais no Alka, esse carro fica super rápido, cara Esse botão é o botão função esporte Esse é o botão esporte, você ativando ele O carro fica bem mais esperto, bem mais rápido Principalmente se você quer fazer uma ultrapassagem Se você tá carregado com carga Eu tô parado aqui, eu não vou mexer Andar nela agora não Mas vou mostrar pra você como que funciona Você apertando, deixa eu desligar o ar aqui Pensa num ar bom, hein Ó, função esporte ativada Aqui tá normal, certo? Ah, esse aqui eu deixo, é assunto pra outro vídeo Mas eu vou falar desse daqui, ó Deixa eu ligar o carro aqui primeiro Vamos lá Tá com quase 40 mil km, hein Pensa num bichinho Essa é a... tá normal aqui Agora eu vou apertar o botão da função esporte Função esporte ativada É lógico que o consumo vai pra metade Depois eu vou fazer um vídeo dela andando Pra vocês verem a diferença Quer dizer, não tem como falar pra você a diferença Mas o carro fica muito esperto O consumo dela aumenta Aumenta bastante Tipo assim, corta pela metade Se antes, por exemplo Se na rodovia eu tava fazendo 10 Eu fiz uma última viagem pra Rondônia Ela fez quase 11 km Andando a 120 km por hora 110, 120 Ela fez 11 km por litro Deu 10.9 É porque eu tava... É que eu usava muito o botão esporte Nas ultrapassagens, né O carro, a Toro tava com 4 adultos e 2 crianças Pra você ver 4 adultos e 2 crianças e as bagagens Ela fez 10.9 por litro A Toro fez 10.9 por litro Você entendeu? Quase 11 km E eu andando a 110, 120 Apertando a função esporte Nas ultrapassagens O carro desenvolveu super bem Com 4 adultos Vai vender as bagagens Tá muito econômico É muito econômico Vale a pena Na gasolina Não rodei no álcool No álcool Eu gosto de rodar no álcool Dentro da cidade Aqui em Cuiabá Porque o carro fica super esperto Aqui dentro da cidade Em Cuiabá Eu não uso a função esporte Raramente eu uso Eu uso mais na rodovia Quando eu vejo que tem um Um retão assim Que você vai ultrapassar Bastante carro Bastante carreta Olha, eu largo o carro pra trás Largo o carro pra trás Apertando a função esporte Com a função esporte O consumo Aumenta bastante Tipo assim Metade Metade Cai pra 5 4, 5 De 10 Cai pra 4, 5 km por litro Ultrapassou Desativa a função esporte Vale a pena Esse botão É maravilhoso Agora vocês vão querer comprar Fiat Toro Só por causa disso Lembrando que Se você quer um carro Econômico Cara Não vai de Fiat Toro Não vai Pega uma estradinha Que é mais econômico Uma Saveiro Sei lá Se você quer uma picapinha Parte pra estrada Ou Saveiro Mas não vai de Fiat Toro Porque ela não é econômica A função dela É o O objetivo da Fiat Toro É outro Mas é um carro Show de bola Valeu Deixa o joinha Se inscreva no canal E vou tentar Ir regularmente Postar mais vídeos É que tá bem É que tá bem Corrido pra mim Valeu Grande abraço Próximo